Fala nosso Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, daqui a pouquinho tem Bahia, hein? Tô gravando esse vídeo aqui duas horas antes do jogo começar e gravando esse vídeo eu partiu Fonte Nova. Galera, eu quero saber o seguinte de vocês, foi discutido, inclusive, mais um corte que eu vou trazer aqui da entrevista de Renatinho Godevilli, onde ele fala que o esquema de Renato Paiva não favorece ao futebol de Everaldo. Vocês acham, concordam com isso? A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora, não preciso responder agora não, calma, assista o vídeo lá na parte final, vocês vão responder mais até antes pra vocês escutarem. Bora falar também sobre a nova diretoria do Bahia, que tá vindo aí, tá? Tem gente nova chegando na SAF do Bahia, bora falar também sobre o Bahia que vai jogar hoje, trazer relacionados com os jogos e tudo mais que envolve essa partida importantíssima pro Bahia, que tem que ser vista como uma final, o Bahia precisa hoje vencer de qualquer jeito, o time muito difícil, o time do Bragantino, que está em quinto colocado hoje na tabela de classificação, tá bom? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada, chega aqui ó, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. E você que puder, tem aqui assim um botãozinho, seja membro do canal, 2,99 apenas por mês. Quem já tiver o mês, ó, já vai ter direito a ganhar esses brindes exclusivos aqui, tá? Galera, bora lá, bora começar esse vídeo, vamos dar aquela passadinha lá no Bahia, pra trazer pra vocês algumas informações e também relacionados e tudo mais, tá? Arbitragem, bora falar sobre isso aqui, ó. Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, Rodrigo Figueiredo Henrique e Márcia Bezerra Lopes, do Rio de Janeiro, trio de arbitragem. E quem vai ficar lá no VAR? Rodolfo Torski Marques. Meu Deus do céu, tenho até medo, mas bora lá, tá? Bora seguir aqui o giro de notícias. Último dia, tá, galera? Último dia de campanha, um quilo de alimento igual a um copo. Neste domingo, arrecadação exclusiva na loja do Esquadrão, que é o guia da partida, a gente vai pular isso aqui, embora pro que interessa. Chegou o dia também, a gente já sabe. Lista de relacionados, tá aqui a lista de relacionados, ó. Adriel, Marcos Felipe, Matheus Claus, Cicinho, Gilberto, a gente sabe que Gilberto vai ser o titular. Cândido também titular, Matheus Bahia, David Duarte, Gabriel Xavier, Canu deve ser o titular. Raul Gustavo, Vitor Hugo, eu, na minha opinião, colocaria Gabriel Xavier de titular, mas provavelmente vai entrar com o Vitor Hugo. Azevedo, Cauli, titular absoluto, Léo Cittadini, Patrick Verón, que dificilmente tem oportunidades, não entendo também, leva menino tanto do banco de reserva e não dá uma oportunidade. Rezende, Tassiano, Iago Felipe, Ademir, Everaldo, que a gente vai falar mais sobre Everaldo daqui a pouco, Jacaré, Rafael Ratão, Mingote e Renato Paiva, os dois juntinhos aqui, né? Ave Maria, Mingote e Renato Paiva. Já pode armar sua escalação aí. Retrospectiva entre Bahia e Bragantino. Foram 28 jogos, o Bahia venceu 6, foram 13 empates e o Bragantino venceu 9. O Bahia marcou 35 gols, o Bragantino 50, totalizando 85 gols nesse confronto. Eu espero que essa margem aqui diminua hoje, né? Que o nosso Bahia vença o jogo e caia aí essa margem. O Bahia agora aumente para 7 triunfos, principalmente jogando aqui na Fonte Nova. Geralmente, o Bahia e o Bragantino são jogos bem movimentados, jogos que dificilmente terminam 0x0. E eu espero que hoje o Bragantino saia com 0 e o nosso Bahia broca o golzinho lá para poder a gente sair com esses três pontos que o Bahia precisa demais. Inclusive, o Vasco da Gama venceu hoje, tá? O Vasco da Gama venceu. Bora trazer aqui agora sobre novos diretores no Bahia. Vou trazer aqui, ó, FBI, Bahia City. Vamos se ligar na nova diretoria do Bahia? Não é novidade para ninguém que duas pessoas fazem parte hoje do Conselho Administrativo do Bahia SAF, Raul Aguirre e Guilherme Belitani. Ah, Tom, por que Guilherme Belitani? Porque Guilherme Belitani é o representante, é o presidente ainda da Associação Bahia e a associação tem um representante lá. Quem é o representante ainda é Guilherme Belitani. E a Ibarabaia trouxe o resto dos novos comandantes da diretoria do Bahia SAF. A diretoria completa é a seguinte. Raul Aguirre, que é o CEO. John McBeach. Simon Cliff. Brian Maggoud. Guilherme Belitani, que é o representante da associação. Os ingleses têm um vasto currículo e, inclusive, alguns deles participaram da aquisição do Manchester City em 2008 por parte do Abu Dhabi United Group, antes de se tornar o City Futebol Group. Tá aqui. São os novos diretores aí do Bahia, tá? Uma galera que, inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre eles individualmente, sobre cada um deles. E depois eu vou trazer mais um vídeo aqui para poder a gente relembrar quem são esses aí, esses novos componentes da SAF do Bahia. Bahia SAF, tá bom? Bom, galera, bora falar agora sobre Everaldo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar aqui a foto de Everaldo. Everaldo. Everaldo é o atacante do Bahia, inclusive Everaldo recebeu umas críticas de Bobô, tá? Bobô falou, é o 9, é o camisa 9, deveria ser o homem gol. Não existe grande camisa 9 que não faça gols e, sim, Everaldo vem deixando a desejar. E muito se fala sobre esquema, sobre Everaldo. E Renatinho Guedovili, ele trouxe, numa entrevista que ele teve com o pessoal do Somais Bahia, ele falou sobre o esquema de jogo de Renato Paiva e chegou a falar que o esquema de jogo não favorece muito ao futebol de Everaldo. Eu quero saber de vocês, vocês concordam? Vocês acham que o esquema de jogo realmente atrapalha? Bora ouvir o que foi que o Renato Guedovili falou? E aí eu vou trazer aqui, vou falar, a gente vai repercutir um pouquinho, vou falar o que é que eu acho também, que eu não fico em cima do muro, vocês sabem disso. E eu quero saber a opinião também de vocês. Fala aí, Renatinho, sobre o esquema. Eu quero ter trazido mesmo uma posição, uma sombra ali, uma sombra não, uma titular para a posição mesmo. É o titular, porque sombra a gente tem duas, né? É, sombra a gente tem duas, exatamente. Agora, veja, o que a gente também ouve um pouco de informação de bastidor é que o modelo não está ajudando o Everaldo também. O Everaldo tem que sair muito e vir construindo junto com eles até lá. O centroavante que sai muito... Quem se encaixaria para ter? É, pois é. Falei, pode falar o nome dele. Você estava Gilberto? Está aí, galera. Por que não? Está aí, galera. Essa parte de Gilberto já está lá no outro vídeo, vocês já devem ter assistido. Se não assistiu ainda, vai lá no canal, porque eu falo sobre Gilberto, sobre Gilberto não ter vindo do Bahia, que ele deveria ter... Enfim, vamos lá assistir. Bora falar aqui sobre Everaldo, tá? E aí ele falou o seguinte, que o esquema não ajuda muito, que Everaldo, inclusive, tem que sair da área para poder ajudar na construção. Então, eu fui em busca do mapa de Calu de Everaldo para poder ver se realmente fazia sentido o que o Renatinho falou. E faz sentido. Inclusive, eu coloquei lá no meu Twitter. Foi falado por Renatinho que o esquema do Bahia não favorece muito ao jogo de Everaldo, pois ele precisa sair da área para ajudar na construção. Com a chegada de Ratão e a volta de Biel, eu acredito que isso deve ser corrigido. Ele não vai precisar sair tanto para ajudar na construção. O hatchmate de Everaldo na temporada aqui no Bahia mostra realmente a movimentação dele fora da área. E aqui eu fui buscar aqui, olha o mapa de movimentação de Everaldo. Vocês observem que é muito espalhado. Ele precisa sair muito para vários lados do campo. E aqui no centro, onde deveria, teoricamente, ser mais a posição dele, deveria estar assim. Por exemplo, como está aqui esse mapa de Calu, você vê que ele fica muito aqui no centro, mas aqui está longe do gol. Não está tão quente, digamos assim, onde a área que ele deveria estar. Eu, particularmente, eu quero saber a opinião de vocês, mas eu acho que o esquema de Renato Paiva realmente é um esquema que atrapalha muito. Atrapalha muito não, atrapalha em partes o jogo de Everaldo. É um esquema, na verdade, se a gente parar para analisar, Renato Paiva utiliza vários esquemas já durante a temporada. Ele já jogou no 3-5-2, no 4-3-3, no 4-4-2, 3-4-3. Ou seja, ele não tem uma definição. E isso não atrapalha somente Everaldo, não. Isso atrapalha todos os jogadores. Todos os jogadores. Quando você tem um esquema muito bem definido, você trabalha sempre em cima daquilo ali, você joga até de olho fechado, digamos assim. Porque você já sabe onde o seu companheiro está, você já sabe o que você tem que fazer. Mas quando você tem várias mudanças, você joga no 4-4-2, 4-3-3, você acaba... Cada jogo você tem que fazer uma função um pouco diferente. Então, na minha opinião, eu acho que o esquema de Renato Paiva, ele não atrapalha só Everaldo. Eu acho que ele atrapalha a maioria dos jogadores do Bahia. Enquanto não tiver algo muito bem definido, que ainda não tem, a verdade é essa. Eu acho que nem o próprio Renato Paiva sabe ainda qual é o melhor esquema que ele deve utilizar. Vai atrapalhar não somente Everaldo, como vários outros jogadores. Bom, galera, é isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí. O que você acha? Realmente atrapalha Everaldo? Não atrapalha nada? Ah, é Everaldo que está mal mesmo ou o Renato Paiva precisa se definir com relação ao esquema de jogo que ele deve jogar? É isso. Vou finalizar por aqui. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. E aí E aí